Bom dia, amores. Acabei de acordar. Acabei de acordar, né? Já tomei o meu pequeno almoço. O meu pequeno almoço foi muito especial dos meus pequenos almoços favoritos dessa vida. Só faltou a banana cozidinha. E se vocês já sabem o que é, antes de eu mostrar, porque vocês me conhecem bem, parabéns. Um beijo a muito vocês, tá bom? Mas eu vou deixar aqui o histórico do Instagram que eu postei sobre o meu café da manhã. Sim, gente. É um piscoizinho com ovo mexido, um cafezinho com leite. Falando no Instagram, se tu ainda não me segue lá, corre pra me seguir lá. Eu posto tudo em tempo real pra vocês, é arroba Zico Estódio, tá bom? E vamos começar mais um vlog. Pra quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Zico Estódio. Compartilho com vocês a minha vida de imigrante aqui em Portugal. E hoje eu vou fazer um vlogzinho de como vai ser o meu dia, tá? Eu já acordei, já coloquei roupa pra lavar, já tomei o meu pequeno almoço, já deu pequeno almoço pro Isaac. Agora eu vou varrer a casa inteira, organizar a casa inteira e vou mostrar uma coisinha que eu fiz pra vocês. Mas a questão de varrer a casa eu não vou mostrar não, gente, que é só pegar no cabo de vassoura e varrendo, 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 varrendo. Catando, catando, catando. Isso é o que eu faço todos os dias de manhã, gente. De manhã e no fim da tarde. Varro a casa duas vezes porque aqui é sempre a gente entra nessa arena e pronto. Vamos lá, ainda não tem o aspirador. E na verdade eu não gosto de aspirador, tá, gente? Até eu já me falaram sobre isso. Porque aqui são dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Aí tem o... dentro do meu quarto tem tipo um closet aqui, tem tipo um closet pra guardar comida, que se chama dispensa. E... e comprei um aspirador, gente. Ai não, aspirador pra mim é cansativo, eu tenho que ficar procurando tomada, não sei o que. Eu já prefiro vassoura mesmo, porque eu já faço meus exercícios no dia, entendeu? E bora lá, daqui a pouco eu boto pra vocês o que eu fiz de mudanças aqui. Uma seguidora, mãe de um menino de oito anos, chegou a pouco tempo. E falou que tava precisando de algumas roupinhas, tava passando por um momento difícil. E aí eu separei aqui algumas roupinhas do Isaac. A maioria dessas roupas aqui, gente, estão ficando pequenas nele. Aí eu já separei, tá tudo lavadinho, passadinho, dobradinho. E cara, o Isaac perde muita roupa, meu Deus, perde muita roupa mesmo. E assim que ele chegou aqui, eu queria comprar tudo da Lacoste, da Zara, pra ele. Gente, isso é a maior besteira do mundo. Essas coisas não duram, calça assim, tipo bermuda, pra criança. Tem que ser mesmo baratinho pra eles baterem mesmo e depois botar fora. Porque não vale a pena, nessa idade, ficar comprando coisas de marca. Eu vou separar uns sapatos também, ele tá ali, ó. No seu notebook. E bora lá, terminando a organização das coisas. Hoje tá sendo o dia de organizar as coisas, gente. Porque eu tenho que abrir espaço nas minhas coisas. Essas daqui são roupas que, pra mim, não dá pra doar. Então, o que eu faço? Eu separo, deixo tudo direitinho, boto dentro de um saquinho, né. Amarro bem e coloco ao lado do lixo, né. Porque, pra mim, isso aqui não dá pra doar, não dá pra vender, não dá nada. O que que acontece? São as roupas maravilhosas, mas, tipo assim, tem um furinho aqui. Casaco, tá com bolinhas assim, ó. Que a gente bota dentro da máquina e fica cheio de bolinha. Isso também aqui é outro casaco. Aqui é a calça da Primark, que tá com dois furinhos nos joelhos. Usei muito essa calça aqui do inverno. Calça jeans, que tá com fundo mais gastado. Calça, 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 calça de dormir. Ó, aí começa a ficar assim, com um negócio assim. Pra mim, isso aqui não dá pra doar, sabe? Olha, blusinha. Várias blusinhas. Pra mim, como não dá isso aqui pra doar pra nada? E eu também nem tenho coragem, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Tem coisas que é assim. Então, eu vou colocar aqui dentro do saquinho. Prefiro colocar aqui. E é isso, gente. Tem coisa que dá e tem coisa que não dá, né? A gente tem que ser realista. Olha, eu dei um saco assim. Aí, esse daqui também é a mesma coisa. Só que aí tem casaco, bota, blusinha. Tudo naquele mesmo esquema. Sempre tem alguma coisinha, sabe? Então, eu faço assim. E é isso, gente. Já tirou um bom espaço. Com certeza, vocês já me viram com esse macacão aqui. Ou foto, ou me viram pessoalmente com ele. Ele já tá assim, olha. Bem desgastadinho, tá vendo? Só que eu amo esse macacão de paixão, gente. Amo mesmo. E aí, ele tava com essa mancha aqui, olha. De ferrugem. Deu uma clareada, mas não saiu 100%. Isso daqui foi aquele meus cabides, lembram? Porque lá é muito úmido. E aí, os cabides de ferrugem vão com as roupas minhas que eu fiquei bem chateada. Aí, eu tentei usar todas as receitinhas que vocês possam imaginar. Da internet. Bicarbonato com limão e água morna. Tentei fazer um monte de coisa. Clareou, mas não saiu 100%. E aí, eu fui atrás disso daqui, gente. Fui atrás disso daqui. Eu não achei que ele é baratinho, mas ele é específico pra ferrugem. Ele custou R$2,90. Numa loja chamada Pink, lá em Matosinhos. Sim, eu saí aqui de Vila Nova de Gaia pra ir lá em Matosinhos buscar isso daqui. Pra salvar o meu macacão que eu tanto amo. E também tinha essa blusa aqui, gente. Vocês lembram dessa blusa aqui? Essa blusa é maravilhosa. Já viajei com ela. O tecido dela é incrível. Vocês lembram que eu achei essa blusa no lixo? Lembram? Então, gente. Ela também tá com um negocinho aqui, olha, de ferrugem. Também foi do cabide. Tá vendo? E aí, eu vou usar isso daqui. Eu li aqui mais ou menos as instruções. Falou que se for roupa colorida, dá pra fazer um teste primeiro. Aqui na coisinha. Mas eu prefiro logo colocar aqui, gente. Sinceramente. Falou que não tem que esfregar. Não tem que passar nada. Só deixar de alguns minutos. E depois enxaguar com água. E eu vou tentar abrir, porque a tampa dele é assim. Acho que tem que pressionar. Ah, não. Tem que levantar. Calma aí. Como só não dá? Calma lá. O tecido tá seco, tá, gente? Consegui aqui abrir. Vou pegar aqui umas gotinhas. Eu li muito boas coisas sobre isso daqui. Falou que é como se fosse uma mágica, gente. Vocês podem ver que parece que já comeu ferrugem da roupa. Pronto. Já valeu super a pena. Agora eu vou esperar secar um pouquinho. Espero que não manche. Depois eu vou botar tudo na máquina e lavar. Agora vamos pra esse daqui. Esse daqui eu acho que é uma sujidade ali do... Na hora que eu botei pra estender. Que eu dei uma lavadinha nela. Mas o estendal fica sujo. Tipo, ele. Porque fica lá fora. Aí quando bota a roupa branca, às vezes fica assim. Vamos lá. Dois pinguinhos. Olha, esse aqui já tá demorando um pouco mais. Tá vendo? Pra sair. Ó, mas já tá... Tá vendo, gente? Já tá meio que se desfazendo. Pelo menos eu tô vendo se desfazendo daqui. Esse daqui já não tem nem vestígio. Top. Aí tomara que saia isso também, gente. Vou botar mais uns pinguinhos. Acho que eu botei só dois. Deixa eu botar mais. Mas eu acho que vai sair sim. Tá começando a ficar clarinho. Enfim, vou esperar que uns minutinhos já mostre com o resultado pra vocês. Já volto com o resultado. Mas esse daqui, olha. Já saiu completamente. Uhul! Essa daqui era a peça que eu tava mais... Ansiosa que saísse, gente. Porque eu amo de paixão. E essa daqui tá clareando. Mas vamos lá ver. Aguardar um pouquinho. Olha, com o frasco em pé e apoiado, retirar a tampra. Aplicar algumas gotas de tir, fer, sobre a mancha a eliminar. Deixar atuar alguns segundos. Não esfregar nem deve tocar com os dedos no líquido. Aí aqui tá escrito, gente, que é algo muito tóxico. Olha. Então tem que ter bastante cuidado, porque ele realmente come o ferrugem. Já passou alguns segundos e ainda não saiu 100%. Mas eu vou deixar aqui mais um pouquinho. Acho que eu vou botar mais uma gotinha, né? Só pra... Só pra garantir. Pronto. A manchinha que eu tirei do macacão foi por aqui e já até secou. Tem mais uma aqui, olha. Também vou colocar aqui. Deixar assim molhadinho. Deixar de... O daqui quase sumiu, gente. Mas tá ali, tá persistente, olha. Ai, ai. Esse daqui em segundos já diminuiu bastante, olha. Tá mais umas gotinhas assim. Galera, simplesmente mil likes, né? Pra esse produto, que eu nem sei mais onde é que tá a mancha desse lado. Daqui eu já tinha perdido. E daqui saiu por completamente. Demorou um pouquinho. Eu acho que o varejo de tecido pra tecido, mas bem top. É isso daqui, gente. Se vocês moram aqui na Europa e procuram coisa específica pra tirar o ferrugem. Não é tão baratinho, mas se você tem apego pela sua peça, vale a pena. Amei. Acabei de fazer a minha marmitinha pro trabalho. E aí depois que eu me liguei assim, caraca, de novo carne de hambúrguer. Vão pensar que eu já tenho isso. Mas não. No sábado, na sexta-feira eu comi carne de hambúrguer. No sábado eu comi carne picada. E agora vai ser carne de hambúrguer, mas de frango. Que é fácil, prático, né? E é tão gostoso. Arroz e aqui um mix de legumes, brócolis, bastante brócolis. Batata, cenoura, ervilha. Isso daqui é... Eles dizem feijão verde, mas a gente acha que chama parte disso daqui. Eu botei um molhinho de pimenta por cima. Tá aqui os meus garfos, meus talheres. Dois letrões de água. E não comprei fruta, eu vou comprar fruta. Vou botar a fruta na minha marmita e vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha, gente, finalmente eu vou começar a usar a minha necessidade do Harry Potter. Eu já tinha falado pra vocês que coisinhas que eu compro, eu guardo. Mas, gente, se o negócio de ficar guardando coisas é ridículo. Então, usem as coisas de vocês. Porque depois que vocês morrem, as coisas vão ficar aí pros outros, tá? Então, usa. Então, eu vou usar a minha necessidade do Harry Potter. Aí dentro eu fiz esse kitzinho que vai levar pro trabalho, tá? Porque agora a garota é trabalhadora, tá? Aí eu vou levar um desodorantezinho, um álcool gel. Tem um gloss, um lip tint pra uma escovinha de cílios. Aqui é um lapisinho, um batonzinho, brigadeirinha, né? Eu tô levando essas coisinhas, eu uso, não uso. Mas, tipo assim, vai que, né? Depois do trabalho eu dei uma saidinha, alguma coisa assim, vou dar um passeio. Aí, olha, um pequenininho. É um hidratante da Nivea, espelho. Um perfuminho, olha, aquele que você enche o frasquinho, né? Um euro, uma moeda, porque eu nunca tenho moeda das minhas coisas. Lencinho. Tô levando, assim, um pincelzinho pra tutel solar. E isso daqui, gente, é uma das coisas que eu não joguei fora ainda porque tava lá no banheiro. Que é o blush e o contorno. Mas eu já comprei, porque isso daqui é da época que eu vim do Brasil. Conta isso aqui, deve estar vencido, gente. Eu não vou nem olhar. Ah, eu não vou nem olhar, mas se vocês forem fodas, vocês vão dar uma pausa aí no vídeo. E vão achar a validade disso daqui, porque já deve ter vencido, com certeza. Eu tenho até vergonha de mostrar, gente, mas... Cadê? Deixa eu ver. E não! É maio de 2024, já passou, viu? Eu disse esse daqui. E esse daqui é de quando? Isso aqui faz mal pro rosto, sabia, gente? Isso aqui tá tão ruim que não dá nem pra enxergar, ó, os negócios. Mas pronto, eu já comprei, tá? Novo e já vai chegar. Comprei várias coisas de maquiagem, depois eu vou mostrar pra vocês. E o meu celular também. Meu celular não, gente, meu carregador. Aqui tá a minha mochila do trabalho. Ele tá todo no meu uniforme. Eu levo meinha extra. Já separei a roupa que eu vou amanhã. Vou botar minha marmitinha aqui, minha necessaire e bora. O que eu ia mostrar pra vocês, gente, é que as coisas da vintage, eu ajeitei tudo aqui na minha sala. E eu ajeitei aqui por conta que aqui tem muito mais ar, sabe? E aí se eu ficar colocando coisa dentro do meu quarto, assim, pode começar a dar cheiro de roupa, né? Porque o meu quarto é um pouco mais úmido. Então eu prefiro ficar só com as minhas mesmo lá, que são poucas. Aí eu coloquei aqui um negócio de ambientador de ar, olha. Ali tem a saída da janela. Como vocês podem ver, aí fica aberto durante o dia também a porta. E aí fica ventilando mais. Mas isso aqui não tá organizado do jeito que eu quero. Depois eu vou fazer um vídeo direitinho sobre isso. Pronto, galera. Já tá tudo pronto pro trabalho amanhã. Minha bolsa, minha marmita. Vou ir no mercado agora também, que eu vou comprar algumas coisinhas da semana que faltam. Também vou comprar as frutas que eu falei pra vocês. Vou comprar uma coisinha também pro meu lanchinho. Por mais que tenha no trabalho, eu gosto de levar, né? Pra garantir. Já vou vestidinha. Essa daqui já é a roupa que eu vou usar amanhã pra ir para o trabalhinho. Tá bom? Não esquece de me seguir no Instagram, que eu posto tudo em tempo real pra vocês. É arroba Zicustode com dois i's. Tá aqui ou aqui. O link tá na descrição. É só clicar e seguir, tá bom? Beijos. E até o próximo vlog. Tchau.